Vocês já imaginaram um jogo onde é possível explorar o universo inteiro? Até mesmo no GTA Thunder você via a lua e pensava se era possível ser explorável e você seguia e seguia e seguia e nada acontecia, né? Tô aqui hoje pra dizer pra vocês que isso é possível no futuro não tão distante. Esse jogo que se chama No Fucking Man Sky é um universo cheio de planetas e a gente pode explorar todos eles. Cara, pra vocês terem uma ideia, na hora que eu ouvi falar desse jogo eu achei engraçado, né? Ah, legal, né? Eu pensei que era só um jogo de exploração assim, mas nada muito complexo. Cara, eu não sei nem o que falar, cara. Uma coisa é tão absurda que não parece que é real, tá ligado? Você já deve ter ouvido falar desse jogo, creio eu, mas aqui vai algumas coisinhas aqui que são oficialmente ditas que estão presentes no jogo. Pra começar, o tamanho dos planetas, cara. O tamanho dos planetas do jogo são o tamanho de planetas, cara. É imenso, cara. Pensa no mapa do GTA V, o tempo que demora pra te cruzar ele inteiro. Demora muito, né? Agora pensa em bilhões de planetas e, sei lá, é de rachar a cabeça, cara. É difícil de acreditar. Tu pode passar dias explorando os planetas. O jogo possui naves também. Naves ou jetpack, né? Isso aqui foi uma coisa que não foi muito bem explicada, mas ao que tudo indica tem jetpacks, sei lá, algumas coisas assim. O jogo, ele não tem uma história, né? É aquele tipo de jogo que tu faz o que tu quiser, tá ligado? Tu interpreta ele da forma que tu quiser. Tu toma teu rumo, né? E uma coisa interessante é que quando tu descobre um planeta, tu pode mudar o nome desse planeta. Ah, esse planeta aqui parece um Plutão. Vamos botar ele como Plutão. E isso também se dá aos animais do jogo. O jogo, ele possui esse sistema de seres vivos muito amplo. Porque cada planeta tem um tipo de ser vivo. E como são bilhões de planetas, literalmente bilhões mesmo, você pode dar um nome para os animais. Coisa que eu acho que não faria muito sentido, mas é muito da hora, cara. E falando em animais, cada planeta que você explorar, você pode matar esses animais. Não sei por que vai fazer uma coisa dessa. Talvez para sobreviver, talvez, né? Para conseguir algum recurso. Só que se você destruir alguma parte do mundo ou você matar algum animal, vai vir uma espécie de um sentinela. Cara, isso é muito da hora, cara. São tipo uns robôs que ficam voando pelo lugar. Não só voando também, tem uns lá que são robôs que caminham mesmo. Eu esqueci o nome daqueles loucos lá do Star Wars, porque eu não amo antes de Star Wars. E eles vão vir contra tu. Isso é o dever deles. Proteger o planeta de quem vem xeretar a coisa, porque no caso somos nós, né? E aí tu ganha nível de procurado por isso. Tipo, tu pode fazer uma baderna lá e dar uma correria. Tipo, vim 300 sentinela contra tu e tu com a tua pistola lá. O sistema de arma de jogo é uma coisa que eu não vi direito também. Espero eu que tenha bastante armas. Mas pelo que eu ouvi falar, você pode criar algumas armas também, alguma coisa. Parece que ele vai ter esse sistema aí de upgrades, essas coisas assim como tudo. Upgrade de escudo. De escudo no caso regeneração, acho que é, né? Porque é um jogo meio sci-fi. Então, sei lá, o upgrade da tua nave, a correria das armas. Até do teu traje mesmo. E isso vai ser muito útil. Porque, cara, são milhões de planetas. Bilhões, quem sabe, né? Uma hora o negócio vai ficar ruim, cara. Então a gente tem que estar sempre dando os upgrades e tal. Assim como todos os jogos. Um jogo que tu pode tanto explorar como batalhar, sim. A gente tem batalhas fora dos planetas, na galáxia mesmo. Vai ter momentos que você vai estar andando com essa nave por aí. Aí você vai ver mais naves chegando ali no confronto. E você pode escolher se você quer ajudar uma nave ou outra. Eu não sei se tu existe algum time certo, sei lá, algum grupo certo que tu tem que seguir. Ou tu escolhe isso também, né? Total liberdade de fazer o que tu quer no jogo, né? Cara, e uma das coisas que eu acho muito épica nesse jogo é que a velocidade que as naves vêm, cara. Tipo, ela é muito rápida, cara. Quem sabe um dia, quando nós evoluirmos, nós vamos ser capazes de fazer uma coisa dessas. Mas é rápido demais. Tipo, se você tá andando por aí, tem 70% de chance que tu vê uma nave a mil. E quem sabe que ele confrontar contigo, né? Vai saber. Já o sistema de comércio é uma coisa que me deixou na dúvida. Comércio. Comércio com quem? Quem é que vai estar ali pra fazer alguma coisa? Será que, tipo, vão ter naves por aí de certas bases? E tu vai lá e, sei lá, tem uma civilização povoada com humanos? Não sei, né? É possível, né? Afinal de contas, são bilhões de planetas. Então, um deles deve ser a Terra. Será que a gente tem a maneira de achar que a gente é o centro do universo, né? E agora, uma coisa que me deixou muito doido. Que é o seguinte. Tu pode criar itens de nível atômico. Foi o que tava escrito. Tipo, bombas atômicas? Bombas nucleares? Será que tem com... Não, tipo, acho que isso é possível, né, cara? Destruir um planeta inteiro. Se bem que isso é muita maldade, né? Cara, isso ia ser muito doido, velho. Afinal de contas, são bilhões de planetas. Mas não é por causa disso que tu vai sair destruindo tudo que é planeta, velho. Parece que o único objetivo do jogo é que você tem que chegar no centro da galáxia. Não sei o que que a gente vai fazer lá, né? Mas é o objetivo, né? Depois que a gente faz isso, o jogo continua, né? A gente pode explorar mais coisas, mais upgrades. Quem sabe até lá. Tudo que tu faz no jogo, qualquer descoberta de algum planeta. Sei lá, alguma coisa que tu fez ali. Matou alguém, sei lá o quê. Tu pode compartilhar com seus amigos. O jogo vai ter um sistema de compartilhar situações que você vivenciou no jogo. Mas eu ainda não vi se vai ter como jogar multiplayer. Cara, imagina a doideira que ia ser. Galáxia inteira, povoada por players. Mano, se for um servidor brasileiro, capaz de não conseguir nem chegar nos planetas. Cara, eu tô muito ansioso por esse jogo, cara. Só que o meu PC não roda. Eu não tenho Playstation 4. Pelo que eu vi, esse jogo é só de Playstation 4 e computador. Nada foi dito ainda sobre o Xbox One. O que não faz muito sentido. Porque se fosse um exclusivo da Sony, não sairia pra Windows, que é da Microsoft. Quem sabe o Xbox One não tá pronto pra um jogo desse. Porque o Xbox One tem certas falhas, né? Não sei se vocês já corrigiram algumas coisas. Bom, a gente tem que esperar, né, galera? A data de lançamento do jogo ainda não foi prevista. Que eu saiba, né? Porque sempre tem alguém que posta algumas informações falsas, assim, pra lá e pra cá. E dá uma confusão. Então eu gosto de trazer aqui, vou começar a trazer, né? Informações certas. Nada muito exagerado. O que eu vejo que for verdadeiro, eu trago pra cá. Isso é o que eu posso dizer de No Man's Sky pra vocês. É um jogo que todo mundo sonhou. Eu juro que eu já sonhei com isso, cara. Eu já sonhei com um jogo assim, mas eu nunca pensei que fosse possível. Não pensei que isso fosse possível tão cedo. Só pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar pra vocês o tamanho do jogo que é. Mano do céu. Cada estrelinha dessas são um sistema solar. Cada sistema solar tem seus respectivos planetas, que são muito, cara. E, cara, cada pontinho desse é um sistema solar, cara. A hora que ele mostrou aquilo, eu pensei de boa, tá? O cara falou. Ah, vamos um pouco mais rápido. Tipo, cara, isso é muito surreal, cara. Não dá pra acreditar que um jogo é capaz de fazer isso. Tipo, o tamanho do primeiro mundo que eu vi é imenso, cara. Tipo, o meu maior medo é que isso não seja possível, né? Que, tipo, os consoles começam a, sei lá, dar uma loqueada e não consigam suportar tanto o planeta, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer, não. Parece que a gente evolui bastante até nos consoles. E a gente só tem que esperar pra jogar essa maravilha, cara. Até lá, eu vou ter um Play 4. Ou não. Ou quem sabe um PC com uma placa de vídeo um tanto decente. E eu, com certeza, trarei pro canal. Mano, esse jogo é muito doido, cara. É de regalar os olhos. Isso, é isso que eu tenho pra vocês. Eu espero que vocês gostaram do vídeo, desse tipo de vídeo. É o meu primeiro vídeo sobre isso, então, eu já tenho muito o que aprender. Então, né, não tentei julgar muito. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo o vídeo preview. Então, já sabe, né, que não ficou tão bom. Mas, enfim. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês curtiram esse tipo de vídeo, comentem aí. Usem os comentários, que os comentários são as coisas mais importantes de um canal no YouTube. Só o que eu peço pra vocês é que vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo no Facebook, que a galera precisa saber desse jogo. Na moral, a gente vê por aí com a série de decinos e tal. E o canal vai continuar a bombar, né, mano? Então é isso, galera. Então valeu pra quem assistiu o vídeo até aqui. E a gente se vê na próxima. Fui! 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 Fui!